O autor dessa tentativa de homicídio aí, ele é casado com a tia da vítima e supostamente eles teriam brigado ali depois de uma discussão devido ao trabalho, né, que os dois trabalham juntos também. Então eles começaram a discutir e ele teve essa reação aí de tentar matar esse rapaz. Agora, quem é que vai contar todos os detalhes é justamente o militar que estava de folga e viu toda essa ação, que é o tenente aqui, Ricardo Vinhadelli, que vai conversar com a gente. Você estava voltando do trabalho e você deparou com aquela situação, né, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Eu estava retornando para a minha residência após um longo dia de trabalho, deparei com essa situação, estava parado com o veículo parado no sinaleiro, momento este que eu vi o indivíduo com uma acalorada discussão e esse indivíduo entrou dentro do veículo e tentou pela primeira vez atropelar a vítima que estava na calçada. Não satisfeito de não ter conseguido o intento, novamente atentou contra a vida dessa vítima. Por diversas vezes, foram mais de quatro vezes, ele atentou. Quando ele percebeu que ele não conseguiria, ele desceu do veículo, agrediu fisicamente com socos e pontapés, informando a vítima e gritando, eu vou te matar de qualquer forma. A vítima saiu por um breve espaço de tempo, retornou novamente, a vítima que caminhava para a sua residência, novamente foi surpreendida por ele, eu estava acompanhando e aguardando o momento correto de agir, haja vista que eu poderia colocar outras pessoas em risco à vida de terceiros. Porque por vezes, quando ele tentava atropelar essa vítima, ele voltava para a via e quase cometia acidentes, por duas ou três vezes, quase atropelou outras pessoas que não tinham nada a ver com a briga. Inclusive, nós temos aí, Marcelo, uma entrevista com a vítima deste caso. Vamos ouvir. Ele tentou quatro vezes, na verdade. Quatro vezes ele tentou te matar utilizando esse veículo. Isso. Aí, depois que ele terminou a segunda tentativa, ele disse que ia matar, ele saiu, veio em casa, pegou uma faca e voltou. Eu pensando que a gente não ia se encontrar, continuo seguindo o caminho, sem que a gente ia se desencontrar, na verdade. E foi quando ele me viu, ele veio em minha direção novamente. Dessa vez, ele veio com o carro, com tudo mesmo. Eu acabei pulando por cima do carro, no meio da ação eu acabei perdendo a calma de novo, dei um retrovisor, no para-brisa, na verdade, do carro. E quando ele desceu do carro com a faca na mão, eu falei para ele largar a faca e vim. Decidi de homem para homem. Aí, nesse momento, ele tentou te agarrar para te desferir a facada. Não, aí, nessa hora, ele veio para cima, então eu peguei, atravessei a pista. Ele entrou novamente no carro, deu a volta, tentou jogar o carro contra mim novamente. Novamente, ele tentou te atropelar com o carro. Ô, tenente, qual foi a reação do autor quando você anunciou que era um policial? Eu aguardei o momento exato, como eu havia falado, para dar a voz de prisão para ele, de forma que eu não colocaria outras pessoas em risco. Nesse exato momento, ele havia agarrado a vítima pela camisa e ia desferir a facada. Então, eu aproximei com o meu veículo, gritei com ele, polícia, larga a faca, larga a faca. Nesse momento, eu tirei a atenção dele, a vítima conseguiu se desvencilhar. E ele tentou vir para cima de mim, mesmo com a faca. Tamanho o estado de perturbação dele, digamos assim, acredito pela ingestão da bebida alcoólica. Ele tentou vir com a faca para cima de mim, por duas vezes. E eu verbalizei com ele novamente, tive a calma ali de verbalizar e falar para ele, larga a faca, larga a faca, polícia. Enfim, aí consegui mobilizá-lo. E momento este que passava uma viatura do 9º Batalhão, e eu pedi apoio para essa viatura, que conseguiu me dar esse apoio. E qual foi a reação da vítima diante de tudo isso? Ele se trata de um cidadão tão humilde, oriundo de outro estado, assim como muitas pessoas vêm buscar sustento. Que ele é tão humilde, que mesmo esse indivíduo, que como você bem falou, que é casado com a tia dele, eles trabalham juntos. Então, ele ficou com tanto medo de perder o emprego, em relação ao emprego, que ele falou, não, deixa isso para lá. Uma pessoa muito humilde, tive o prazer de conhecer e conversar com ele posteriormente. Ele, mesmo a pessoa tentando contra a vítima, contra a vida dele, por diversas vezes, ele queria desistir. Não, deixa isso para lá. Eu preciso dele, eu não posso perder meu emprego. Eu preciso do dinheiro, do emprego para a subsistência. Mando para os meus pais lá no estado do Pará. Então, uma pessoa muito humilde, um menino muito bom. E possivelmente, igual havia falado, vou estar procurando ajuda para ele, de outras formas. Então, está aí, né? Quem tiver a oportunidade também de oferecer essa vaga de emprego para essa vítima, vai ser de bom grado, né, Tenente? Com certeza. Ele trabalha com pintura de residências. Quem puder estar também ajudando, pode entrar em contato com a produção aqui e que eles façam contato com ele. Olha, Tenente, muito obrigado pela participação aqui. Está aí, né, Marcelo? Que história... É... Não tem nem o que dizer, né? A sorte, na verdade, foi do rapaz de ter encontrado aqui o Tenente, né? O Tenente ter encontrado ele numa situação como essa quando ele estava voltando para casa depois de um dia cansativo de trabalho. E isso prova, Douglas, que o bom policial, ele é policial 24 horas por dia. Com fardo ou sem fardo, em horário de plantão ou não, ele age para defender a sociedade. Obrigado, Douglas. Obrigado, Tenente. Parabéns pela atitude aí, viu? Obrigado, Douglas. Obrigado, Douglas. Obrigado.